Não percebo porquê, mas se estão com altifalantes não vou a fazer o meu supermercado. Mais uma noite de síndrome. Segundo dia, clube. Primeira paragem do dia, viemos abastecer-nos, não temos assim muito combustível e hoje a viagem vai ser longa e vejam esta confusão. Se vierem a este ponto vão ter muitas crianças a tentarem-vos aliciar para tirar fotos, etc. com coisinhas típicas do Vietnã, como esta aqui. Malta, não paguem para isto. Estamos em Vuncao e paramos agora aqui para descansar também da viagem. Entrei aqui agora nesta loja, onde eles fabricam todas estas roupas e todos estes chapéus à mão. Isto é todas as coisinhas que eles têm. E vocês podem ver aqui como é que é o processo do M-Fabric. Os vietnamitas são longos por Karaok, estou a fazer Karaok no meio das boteigas. Estamos assim, vamos subir as cadeiras até lá acima para ver a bandeira do Vietnam que está mesmo sobrepostas sobre a fronteira com a China. Vamos agora seguir destino até ao nosso próximo hotel, onde vamos passar a noite. Estás a conseguir? Não, não, não. Assim bates, assim bates. Temos a missão de encontrar um quarto para ficarmos a dormir esta noite e não está fácil. Nós ontem reservámos duas camas no dormitório misto com antecedência, por precaução de chegarmos aqui e não conseguirmos encontrar nada melhor. E estamos a apresentar em todas as horas, está isso e está tudo cheio. Por causa também de ser o ano novo chinês, há muitos vietnamitas de férias e então é difícil. Vamos tentar este. Bem, temos o alojamento provisório dos boliches, mas está muito difícil de encontrar comida. Descobrimos um restaurante que tem batatas fritas, portanto é a única coisa que eles estão a servir. E entretanto sobra-nos quantas laranjas temos ainda? Duas. Temos duas laranjas. Espera, eu ainda tenho uma lata de ervilhas também aqui, algures. Olha, vê-se. Malta, acho que vamos terminar este vlog. E pronto, estamos assim, como podem ouvir. Estamos parando um karaoke fietnamita. Não nos deixam dormir. E a Tania está-se a passar. Vai ser mais uma noite sem dormir, malta. Vai ser mais uma noite sem dormir, malta.